Vamos lá? Hoje o Terra Incógnita vai ser um pouquinho diferente. Desde que a gente voltou à Ativa, eu tenho feito uns bate-papos, voltei com resenhas, fiz a resenha da Velite Bowl, do Lovecraft, e eu decidi hoje fazer uma coisa um pouquinho diferente, para a gente continuar dinamizando o papo por aqui. Eu hoje fui dar um passeio, hoje é domingo, onde eu estou gravando isso, e nossa, vejam vocês, eu encontrei uma pá de pockets velhos de ficção científica. Vários eu já tinha e me desfiz, e de repente eu olhei a qualidade deles e estava tão irrazoável o estado. E aí estava um preço muito bom e eu decidi comprá-los. E eu queria falar um pouquinho dessa espécie de Ronda dos Cebos. Não exatamente Ronda dos Cebos. Quando eu vim para São Paulo, em 2000, 2001, eu fazia muito isso. Na década de 80 para 90 também, eu vim muitas vezes aqui para as reuniões do antigo Clube de Leitores de Ficção Científica, o CLFC. Ele ainda existe, vocês podem procurar por ele no Facebook. Eu era um membro ativo nessa época do 89, 90, do clube. E sempre que eu vinha para cá, São Paulo sempre teve muito mais e melhores cebos do que no Rio. O Rio tem cebos excelentes. Mas São Paulo tinha mais qualidade e em São Paulo se encontrava mais pocketbooks. Então, eu hoje estava passeando no Bixiga, na verdade, que não é exatamente um cebo. Tem uma parte lá, ali, perto do Largo do Bixiga, se eu não estou enganado. Eu não vou lembrar o nome agora exato do lugar. Tem uma feira do Bixiga, na verdade, que é uma praça lá. E que é basicamente antiguidade. Mas algumas barraquinhas estavam vendendo, tinham alguns discos de vinil, que eu também fiquei muito interessado, mas isso é uma outra história. E algumas barraquinhas tinham pilhas de pockets. E eu fiquei surpreso. Puxa, já tinha um tempo que eu não via pockets. Eu falo muito de e-book, eu mostro muito aqui livros no formato e-pub ou mob. E durante muito tempo eu me desfiz de uma série de livros que eu tinha, uma série de pockets. Muito mais por uma questão de espaço mesmo. Esse espaço que eu me faleci, sabe, que eu me mudei há relativamente pouco tempo. E descobri, felizmente, que ainda cabem alguns livros mais aqui. Então eu vou, sempre que eu me deparar com algumas coisas bacanas, como esses achados aqui, eu vou comprar e pretendo falar um pouquinho deles aqui com vocês. Um dos primeiros que eu vou falar aqui, olha só, dois livros de um cara que faz muita falta e a gente devia falar sobre esse cara. Esse cara se chama Clifford de Simak. Simak foi um grande autor de ficção científica e ele morreu em 88, 89, se não me engano, no mesmo ano do Robert Heinlein. E apesar de ele não fazer parte dos Big Three, os Big Three são Asimov, Bradbury e Highline, desculpem, no Brasil os Big Three foram Asimov, Bradbury e Clark, Highline, embora publicado no Brasil bastante, até não teve esse status de fazer parte dos Big Three, o Simak sempre ficou ali orbitando. Mas ele também, assim como o Heinlein, como o Frederick Paul, por exemplo, escreveu livro na casa dos três dígitos. Foi uma coisa entre cento e poucos, cento e cinquenta, duzentos livros, se não me engano, no caso do Simak. Vamos falar mais sobre isso também. Eu acho que a primeira metade do século XX, para os pockets, para os livros de ficção científica, ela foi mais ou menos como a música. Não sei se vocês aqui, alguém aqui que me acompanha, ouve música popular e música mais antiga, por exemplo. Vocês vão ouvir a carreira de Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves também gravou mais de cem álbuns durante a sua vida. Porque metade desses álbuns eram álbuns que hoje em dia se chamariam de EP. Seriam álbuns pequenos com uma ou duas faixas. Eram setenta e oito rotações, que não eram álbuns de seis ou oito faixas por lado, quando a gente estava falando ainda em bolachas, que tinham lado. E o livro é a mesma coisa. O Simak escreveu uma parte dos livros do Simak, isso aqui. Cento e poucas páginas, duzentos e poucas páginas. The Werewolf Principle tem cento e noventa páginas. E A Choice of Gods, que é um outro livro excelente, tem menos. Isso tem cento e setenta e seis páginas no formato pocketbook. É entrelinhamento pequeno, não é muito... A lenta é grande, não é grande, confesso para alguém com meus problemas de vista, com a idade já começa a ficar complicado. O ebook nesse ponto é melhor por causa disso. Mas nem tudo do cima, que até onde eu pude averiguar, já existe em pocket. Não sei se esses aqui específicos. Mas pelo preço que estava, eu não tenho nem e-book, achei que era legal comprar. Para falar muito rapidamente para vocês, A Choice of Gods é um livro em que a humanidade subitamente desaparece, no século XXII, quase todo mundo desaparece, sobram umas centenas de pessoas. Esse é contado por um americano, claro. O Cliford desse filme é americano, era americano. E ele conta de maneira muito interessante. Sobraram algumas pessoas que ainda não definem se são brancos e negros, brancos ou negros, como o Cliford desse filme era branco, suponho que a maioria seja branco, mas ele divide rapidamente esses brancos, ou, vamos dizer, ocidentais colonizados, índios, nativos americanos e robôs. É interessante falar que o Simak é autor de uma grande obra que já foi publicada no Brasil, acho que umas duas vezes, se não me engano, chamada Cidade. Assim como o Eu Robô, Cidade é um fix-up de vários contos. Mas o Eu Robô é... Vou falar mais interessante para vocês. Quem fica pagando muito pau para o Eu Robô não lê o Simak. É claro que, em termos de robô, o Asimov foi bastante presciente. Ele que desenvolve as leis da robótica, ele se preocupa com a questão ética dos robôs, coisa também que ele herdou do Karel Tchapek, lá em 1929, com a peça R.U.R., que é a primeira a usar o nome Robô, para definir um autômato. Asimov também lança esse fundamento na ficção científica, mas alguns anos depois, se não me engano, é o Robô é de 50 a 51, a Cidade é de 55 a 56, Simak conta a história de uma família que... Uma família rica, família Webster, que ao longo de algumas gerações vai tendo uma espécie de apogeu e declínio, junto com a raça humana. O Simak é um autor muito melancólico, e quase todas as histórias dele são... Ainda que possa ter um final mais ou menos feliz, elas já começam com um ponto ruim. A Cidade vai mostrando como a raça humana não consegue muito se superar, superar os seus problemas e evoluir. A raça humana simplesmente vai morrendo, ou alguns migram para Júpiter, e deixam na Terra para os animais e para os robôs, que eram robôs serviçais, em sua maior parte. Simak tem um papo muito interessante, que logo no começo desse livro, eu estava relendo agora, ele fala uma coisa belíssima a respeito de robôs, que ele fala que os robôs que ficaram com os humanos, eles não conseguem treinar os robôs para fazer algo além de serem serviçais. Aí ele explica que os robôs não têm mentalidade tecnológica, não foram construídos para ser assim. Eles foram construídos para aumentar a vaidade e o orgulho humanos para atender a uma estranha pedido, uma estranha saudade, uma estranha vontade, que parece ter sido construída no ego humano. A necessidade de ter outros humanos, ou um facsímile razoável de outros humanos, para cuidar de nossos desejos e necessidades. Escravos humanos a serem dominados, seres humanos sobre os quais um homem, uma mulher ou uma criança podem ter autoridade, assim, construindo uma falsa sensação de superioridade. Em 72, que é o ano que foi escrito esse livro, Simak já faz essa crítica da sociedade também. Em 72, claro, é uma coisa mais... um momento que tem mais a ver com a questão ecológica, direitos humanos, então existe uma coisa mesmo bastante inclusiva e crítica da humanidade nessa época e o Simak é um dos principais arautos disso. Por isso vale muito a pena lembrar do Simak. Já The Werewolf Principle, ele é um pouquinho anterior, em 68, e ele coloca uma coisa interessante também, que a gente vai ver umas séries de televisão parecidas, né? No Futuro Distante, Andrew Blake, descoberto num planeta distante dentro de uma cápsula, é trazido de volta para a Terra sofrendo de amnésia total. Com cerca de 200 anos de idade, ele pensa e age como um homem, mas tem uma terrível consciência de dois seres alienígenas espreitando dentro de seu corpo. Um estranho computador biológico e um animal semelhante a um lobo. Com o último em controle, ele foge do hospital em busca de seu passado. Simak é um cara que consegue ser bastante conciso. Em 30 e poucos capítulos, de menos de 10 páginas cada um, ele consegue contar uma história com começo, meio e fim, e vocês veem pela premissa, pelo elevator pitch da história, é uma história fascinante. Muita coisa que a gente está vivendo hoje em dia com relação a robôs. Por exemplo, a gente está vindo direto de Asimov e de Clifford de Simak. Eu tenho outras coisas para falar também, mas o vídeo está ficando longo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui e vou gravar outros para que a gente continue essa conversa gostosa sobre livros encontrados em sebo e falar um pouquinho disso. E falem por favor também, me respondam aí nos comentários, falem sobre aquisições recentes de sebo de vocês. Tentem lembrar das aquisições em inglês. Em português não sei se vale muito a pena, mas vamos tentar conversar um pouco aí. Obrigado e até o próximo programa.